Agora vamos falar sobre defeito de amplificadores. Veja bem, amplificadores são comuns a qualquer tipo de aparelho de áudio. Mas aqui vamos falar dos órgãos, principalmente dos gambites. Vai valer para qualquer modelo, mas a placa que nós estamos ilustrando aqui, essa ilustração dessa plaquinha é de um gambite. Essa plaquinha é usada no órgão gambite FX5, DX700, DXBX30 e CX800. Eu acho que também é usada no CX600, se não me falha a memória. Bom, vamos lá. Essa plaquinha aqui, com esse trafo e esses dois relés, em alguns casos só tem um relé só. A maioria dos BX30 só usa um relé. Veja bem, quando você liga um órgão que tem essa plaquinha aqui, com um relé dentro, eu estou falando de órgãos modelo antigo, dos gambites antigos, que tem esse relé, que tem esse relé aqui dentro, às vezes você liga o órgão e o órgão funciona. Os LED, os LED acende, todas as funções do painel, que você vê um LED aceso, você estarta, ele funciona, mas não reproduz som. Então, por que que não reproduz o som? Porque essa plaquinha aqui, quando você liga o órgão, ela é responsável em chavear o alto-falante. Quando você liga o órgão, esses órgãos antigos, essa plaquinha foi projetada para cortar aquele estalo, aquele estalo que dá no início. Porque geralmente, o aparelho antigo, quando você liga, ele dá um tuque bem alto, ele dá um estalo bem alto, quando liga e quando desliga também. Então, essa plaquinha foi projetada para retardar, ou seja, quando você liga o órgão, essa plaquinha só vai chavear o alto-falante um a dois segundos depois que você ligou o órgão. Ou seja, quando ela chavear o alto-falante, aquele estalo já passou. Então, você não vai ouvir aquele estalo de início. E vice-versa também. Quando você desliga o órgão, esse relé aqui, ele corta na hora. Então, você não vai escutar aquele estalo que dá no fim, quando você desliga o órgão. Isso é válido para esses modelos mais antigos. Porque os modelos modernos, o sistema dele, o circuito dele, já é projetado para não acontecer isso. Mas, antigamente, nos anos 80, não tinha o sistema que tem hoje. Então, veja bem. Quando você ligar um órgão antigo, principalmente os gambites, acender todo o painel dele e não tiver áudio nenhum, já suspeite logo dessa plaquinha e desse trafo aqui. Porque esse relé aqui é o relé que vai chavear o alto-falante. Quando você ligar esse órgão aqui, você vai escutar um barulhinho lá no fundo. Você já prestou atenção quando você dá a seta no seu carro? Quando você está dirigindo? Aí você escuta lá no fundo, quando você está dando seta, que fica um barulhinho assim. Essa é uma forma de se expressar o barulhinho do relé. Lógico que não vai ser esse o barulho. Mas você já ouviu. Quando você dá a seta do seu carro, preste atenção que vai ficar um barulhinho lá. Aquilo lá é um relé que está chaveando a seta para ligar e desligar. Então, no órgão não é diferente. Quando você liga o órgão gambite, passa entre 1 a 2 segundos, até 3 segundos. E ele vai e chaveia o alto-falante. Por que não chaveia na hora? Simultaneamente, imediatamente. Porque senão você vai escutar aquele barulhão. Um estouro bem forte. E aquilo lá assusta o cliente. O cliente pensa que o aparelho está com algum defeito grave. E essa plaquinha, ela é responsável por isso. E os mais responsáveis por isso, para dar esse tipo de defeito, quando não é esse trafo aqui queimado, esse trafo costuma queimar. Mas o mais que acontece é esses dois capacitores aqui. Esses capacitores, eles ficam descapacitados. E quando você liga o órgão, ele não chaveia o relé. O relé fica desarmado. Então, o órgão, na realidade, você não vai estar ouvindo o som. Mas, na realidade, o órgão está funcionando. O único problema é que ele não está reproduzindo o som. Por quê? Porque esse relé não foi chaveado. E quem faz isso é esses dois capacitores e esses dois transistores. É lógico, o transformador também. Aqui não tem os fios ligados. Porque aqui é ligado os conectores que vai para o alto-falante. E aqui, no canto aqui em cima, é o da alimentação do trafo. Ou melhor, esse aqui é o do alto-falante. Esse aqui é o da alimentação do trafo. Então, quando você liga esses órgãos aqui, e você não escutar um barulhinho, logo no início, entre um e três segundos, é porque essa plaquinha não chaviou. Aí, você vai ter que vir aqui. É o primeiro passo. E verificar essa placa. Se ela não está com problema. Se esse relé está chaveando. Porque ele chaveia o alto-falante. Se você ligar esse órgão, essa plaquinha aqui, não fazer um tic, quer dizer que ela não chaveia o alto-falante. Então, você não vai ouvir o som de forma nenhuma. No caso, você vai ter que verificar ela toda. Mas, geralmente, o que mais dá um problema é esses dois capacitores aqui. Eu costumo trocar esse aqui de 47 por um de 100. Porque ele retarda mais ainda o chaveamento. Ele deixa para 3 a 4 segundos para o órgão chavear. Mas você pode colocar o original, do jeito que está aqui também. Porque os engenheiros já projetaram para isso. Foi projetado para isso. E outro porém também. Digamos que você verificou aqui. Está tudo funcionando perfeito. Não tem defeito nenhum. O que você vai fazer? Olha, essa aqui, essa aqui é a plaquinha do lado de cobre dela. Volta um pouquinho aqui. Volta aqui. Essa aqui é o lado de cobre da plaquinha. Pode ver. Aqui tem, nesse caso aqui, tem dois relês. Mas a maioria dos casos vai ter um relê só. Então, aqui está entrando a alimentada do trafo, do transformador. E aqui é a saída. Aqui nessa plaquinha, vai entrar o áudio do alto-falante aqui nesse relê. E não vai sair. Ele só vai sair quando você ligar o órgão e ele chavear. Quando ele chavear, ele joga a outra parte do áudio para o alto-falante. Porque uma das partes vai ficar ligado direto no alto-falante. Ele vai chavear um fio só. Ok? Mas quando você fazer todo esse processo aqui nessa plaquinha e estiver tudo ok, aí você vai partir para o amplificador. porque aí o defeito pode ser lá no amplificador de som. Aí você vai ter que ver se o amplificador está queimado ou em curto. Geralmente, os Gambit, ele usa esse amplificador aqui. Então, se ele estiver em curto, você vai escutar um barulho bem alto. Como se fosse uma máquina de solda quando cola o eletrodo. quando você bate o eletrodo de uma máquina de solda e ele cola, ele faz um barulho bem alto. Um zumbido assim bem bem forte. Então, quando isso acontece, essa plaquinha está em curto. Se ele estiver em curto, é bom não deixar ligado porque pode queimar mais componentes no órgão. Ó, essa plaquinha aqui, ó, é um amplificador do Gambit. Ela é usada em vários modelos de órgão Gambit. Vários mesmo. Então, quando ela entra em curto, ela fica com aquele ronco, aquele barulho bem alto. Às vezes, queima, fumacia, fica tostado, fica torrado. E qual é a maneira mais fácil de você descobrir se essa placa aqui está queimada? Se ela estiver em curto, você já vai ouvir aquele barulho bem alto. Um barulho assustador. Aí você já sabe que ela está em curto, desliga e parte para o conserto. Mas digamos que você ligou o órgão. Essa plaquinha aqui não está com aquele barulho ensurdecedor, mas também não tem áudio, tem uma forma bem fácil de você identificar se o amplificador, se essa placa está boa amplificando ou não. Você pode vir aqui, ó, aqui é entrada de áudio. aqui é o áudio não é amplificado. O áudio chega aqui, ele sai do pré. Então, aqui é um áudio que vem de um pré. Um pré bem fraquinho. Aqui é que vai amplificar com potência. O que é que você vai fazer? Você pega esse áudio que está chegando aqui, ó, nessa plaquinha, e puxa ele para um aparelho de som estéreo, para uma outra caixa amplificada. Você pode ligar esses dois fios aqui em uma caixa de som amplificada no seu aparelho de som aí da sua casa estéreo. Porque, se você puxar os fios daqui para um aparelho de som e o som sair lá no seu aparelho de som, perfeito, isso quer dizer que essa placa está queimada, tá? Ela não está em curto, mas queimou, abriu. Quando fica em curto, fica um ronco. Mas quando ela abre, quando ela queima, você não escuta barulho de nada. Mas aí, se você ligar o seu estéreo, o seu aparelho de som ou uma caixa amplificada nesses dois conectores aqui, ó, que é um malha e tem o fio positivo de áudio e tem o malha por fora, você vai ouvir o som do seu aparelho estéreo normal. Inclusive, se você quiser até nem consertar ele e ficar ouvindo no seu aparelho de som, você pode. Só que isso aí é chato, porque traz um transtorno. Alguém pode passar correndo na sala, enroscar o pé no fio e derrubar seu aparelho de som lá da estante. o certo o certo é consertar. Então, esse é um sistema para você identificar se essa placa está boa ou não. E tem outra forma também, viu? É uma forma mais fácil ainda. A maioria dos órgãos ela tem na parte traseira, geralmente os gambites tem na parte traseira e lá debaixo do teclado. Mas não abrindo o órgão, debaixo do teclado mesmo. Se você se abaixar debaixo do teclado, ali para o lado de fora do órgão e olhar para cima, você vai ver uma saída de fone de ouvido, uma saída de, está escrito outputs ou outputs ou inputs. Aí, o que você vai fazer? Você vai ligar esse outputs ou outputs, como você queira pronunciar, você liga essa saída de áudio no seu estéreo, porque o som vai sair lá no seu estéreo, porque aquela saída ela não está saindo aqui na parte já amplificada com potência. Aquela saída lá de outputs está saindo daqui, o áudio não está amplificado ainda. Aí, a hora que você ligar lá o seu estéreo com o cabo naquela saída lá, está escrito outputs, o áudio vai sair no seu aparelho de som. É uma forma fácil de você identificar se esse amplificador está queimado ou não. É só fazer esse procedimento. Liga o cabinho daqui lá no seu aparelho de som ou em uma caixa de som que você estiver na sua casa. porque você como técnico vai ter que ter alguns aparelhos na sua casa para facilitar a sua vida, para facilitar o seu sistema de trabalho. Senão, você vai sofrer muito, vai apanhar muito. e tem também aqui alguns amplificadores que eu quero dar uma dica. Esse aqui, ó. Esse aqui é o amplificador usado geralmente nos Minami. Veja bem, quando você pegar um STK desse aqui queimado, ó, queimado ou em curto, tem três coisas que faz esse STK queimar. São três os motivos, os fatores maiores. Possa ser que alguns fujam desses fatores que eu vou falar agora, mas eu vou te falar os três maiores fatores que faz esse STK queimar. Primeiro, muitas das vezes o cliente liga o órgão em 220 com a chave seletora em 110. Esse STK vai pra roça em cima da bucha, pra não falar outro nome aqui. Ele vai pra roça mesmo, rapidinho. Ligou ele em 220 com a chave seletora em 110, ele costuma queimar. E às vezes estoura até os capacitores aqui da fonte. Esse é um dos primeiros casos, os mais que acontece. Em segundo, às vezes também ele se queima devido esses capacitores aqui, os originais, esse aqui não é, esse aqui já foi trocado, esse capacitor aqui é novo. Às vezes aqueles capacitores originais azuis, azul, ele costuma vazar e fica sem filtro. Então a corrente que passa direto para o STK passa sem filtrar, aí ele queima. Então esse é o segundo fator que faz o STK queimar. Ligar em voltage errada, capacitor ruim, capacitor vazado ou estourado faz esse STK queimar. E o terceiro fator, sempre quando esse STK queimar e você for colocar outro no lugar verifique os alto falante. Os alto falantes são os vilões disso aqui. Costuma muito muito queimar STK simplesmente porque o alto falante está com defeito na bobina. Não esqueça disso. Nunca coloque um STK sem antes testar os alto falante. não pode se esquecer disso. Porque os alto falantes às vezes estão raspando a bobina batendo bobina e ele que faz queimar o STK. STK não queima do nada por nada. Sempre quando ele queima teve algum motivo teve alguma razão para queimar esse carinha aqui. Raramente ele vai queimar simplesmente por queimar. Ele queima porque algum desses três fatores aconteceu. OK?